A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, acusada de corrupção, já saiu da prisão em Bruxelas. Na Roménia, Kiev defende visão do Mar Negro como o Mar Danato contra o imperialismo russo. Moscouvo fala em contradições. FBI detém suspeito de fuga de documentos secretos do Pentágono, já que Teixeira vai ser hoje presente a tribunal. Joe Biden celebra em Dublin os laços de amizade entre os Estados Unidos e a Irlanda. A eurodeputada grega Eva Kaili saiu da prisão sexta-feira em Bruxelas, tendo passado para o regime de vigilância eletrónica. Depois de quatro meses na prisão, a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu aguardará em detenção domiciliária o julgamento por crimes de corrupção. Associação Criminosa e Branqueamento de Capitais. Eva Kaili é a última acusada a passar para este regime no âmbito do processo sobre o esquema de corrupção, que visava obter decisões políticas favoráveis aos interesses dos governos do Qatar e de Marrocos. Durante a investigação, as autoridades belgas apreenderam mais de um milhão e meio de euros, incluindo na casa de Eva Kaili. Outras quatro pessoas passaram nos últimos meses da prisão para vigilância eletrónica. E há um pedido de extradição para um eurodeputado que foi para a Itália quando foi levantada a sua imunidade parlamentar. Roménia, Ucrânia e Moldávia estão unidas em bloco face à ameaça da Rússia. Na conferência sobre segurança do Mar Negro, que decorreu em Bucarest, assinaram acordos de cooperação para fortalecer a proteção regional. A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia pediu aos países parceiros para serem mais decididos ao sancionar a Rússia. A região do Mar Negro é vital para a defesa coletiva da NATO e para o futuro da segurança europeia. O chefe da diplomacia ucraniana pediu a desmilitarização do Mar Negro, mas por outro lado referiu que chegou o momento de se tornar um mar danato, tal como o Mar Báltico. O porta-voz do Kremlin, Fala em Contradições, de Kiev, lembrou que a alegação de que o Mar Negro deve ser desmilitarizado e tornar-se um mar danato são conceitos opostos. Mais de 250 líderes políticos e militares, não só da Europa, tentaram encontrar uma maneira que irá restaurar o ordem natural internacional na região do Mar Negro. E esse problema tem uma solução simples. Há semanas que as forças russas têm vindo a cavar trincheiras para aquela que é a segunda linha de defesa, no caso do exército ucraniano, ser forçada a retirar. Na quinta-feira, Moscouva assegurou que as suas tropas estariam à beira de fechar o cerco aos combatentes ucranianos que ainda resistiam na cidade. O líder do grupo mercenário Wagner, que está a sofrer as consequências da ofensiva russa, corrigiu imediatamente o Ministério da Defesa. As batalhas mais sangrentas estão a decorrer, por isso é demasiado cedo para falar do cerco completo de Bahmut, disse ele, antes de acrescentar que 80 e tal por cento de Bahmut está sob controle russo. O exército ucraniano, por sua vez, prefere revelar o preço que a batalha de Bahmut está a custar ao inimigo. A liderança militar reconhece que Bahmut continua a ser a frente de batalha mais difícil, adiantando que nas últimas duas semanas a Rússia já teria perdido cerca de 4.500 homens entre mercenários e forças regulares. Este é o momento da detenção de Jack Teixeira pelo FBI nos Estados Unidos. O jovem de 21 anos, membro da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts, é suspeito de estar ligado à fuga de documentos secretos do Pentágono. Vai esta sexta-feira ser presente a um juiz. O procurador-geral dos Estados Unidos disse que vai ser acusado de remoção não autorizada de informações classificadas. Jack Teixeira entrou para a Guarda Nacional Aérea de Massachusetts em 2019. O luso-descendente era responsável por manter a internet a funcionar nas bases aéreas. Mas também administrava um chat privado online na rede social Discord, onde os documentos começaram a ser divulgados na semana passada. O Pentágono abriu uma investigação interna. Na rede social Discord terão sido divulgados dezenas de documentos, incluindo alguns com informações confidenciais sobre a guerra na Ucrânia. Joe Biden celebrou os laços estreitos entre os Estados Unidos e a Irlanda num banquete no castelo de Dublin. Antes, num discurso histórico no Parlamento, o presidente dos Estados Unidos disse sentir-se em casa e prometeu um futuro de possibilidades ilimitadas de partilha entre a Irlanda e os Estados Unidos. Joe Biden participou num banquete em sua honra no castelo de Dublin. O anfitrião do evento, o primeiro-ministro Leo Varadkar, disse que tanto os Estados Unidos como a Irlanda têm um passado e uma filosofia semelhantes e estão unidos por laços de parentesco e de amizade. Neste último dia da visita, Joe Biden vai à terra dos seus antepassados. Em França, quinta-feira voltou a ser dia de protesto contra a reforma das pensões. A polícia dispersou manifestantes com gás lacrimogênio em Paris e voltou a haver confrontos. Cerca de duas dezenas de polícias ficaram feridos e foram detidas, pelo menos 47 pessoas só na capital francesa. A mobilização teve menos participação que as anteriores. Segundo os sindicatos, atraiu um milhão e meio de pessoas em todo o país. De acordo com o Ministério do Interior, terão sido 380 mil. Mas a maioria dos manifestantes foi para as ruas num ambiente de festa e com música. São os chamados tecnoativistas que misturam slogans contra a reforma com música eletrónica. Mathilde Caillard é uma das jovens ativistas climáticas francesas que se juntou à luta contra um projeto que considera injusto. O projeto é o sistema que sustenta a reforma das retretas. E, em fato, é um sistema que pode nos fazer trabalhar mais para produzir mais. E nunca se pergunta mais para produzir. Porquê? Se é só para continuar a enriquecer um país acionário? Se é só para continuar a querer atender uma crescente que seria a que nos rende heureus, mas não nos rende mais heureus? O que é preciso fazer à l'aune do desenvolvimento climático e do facto que se dirige ao caos climático, é só refletir o que é essencial e o que é não essencial. Tal como centenas de milhares de manifestantes, Mathilde espera que o movimento vá até ao fim. Ele faz um voto de reforma. Em fato, Emmanuel Macron não refusa, por enquanto, de reconhecer que ele foi errado. Mas, em fato, é a única questão. Ninguém vai fazer essa reforma, mesmo economicamente. Ela é mal fixada, ela é mal feita. O movimento social, eu não sei qual forma que ele vai continuar a se mobilizar, mas, em todo caso, essa coléria não vai aparecer pela mão, essa oposição não. Manifestada na joia, é o que Mathilde Caillard e os membros da sua coletiva conseguem bem fazer, e isso, diz-t-a, até o retrat do texto, Peu importe a decisão crucial do Conselho Constitucional, atendido por todos os francês, este vendredi. Cyril Forneris, Euronews, Paris. Estes manifestantes antinucleares, na cidade de Kiel, no norte da Alemanha, estão a pendurar milhares de pássaros de origami. A ação representa um desejo de décadas de acabar com o recurso ao nuclear no país. Este sábado, querem comemorar quando a Alemanha fechar as três últimas centrais nucleares que restam. Mas o país continua sem saber como lidar com a questão do lixo nuclear. Nós pensamos que, usando uma tecnologia de risco, o uso de energias renováveis aumentou desde que a Alemanha decidiu parar de usar as centrais nucleares. O colapso dos reatores nucleares em Fukushima, no Japão, em 2011, aumentou as preocupações com a segurança na Alemanha, mesmo entre os ex-apoiantes do nuclear. Foi então que o governo anterior anunciou que as centrais seriam fechadas até ao final de 2022. Mas o prazo foi adiado, depois da guerra na Ucrânia, gerar preocupações sobre o acesso e o aumento dos preços da energia. Os ativistas dizem que o encerramento das centrais nucleares no sábado é uma grande conquista para eles, mas lembram que continuarão a lutar contra os investimentos financeiros em energia nuclear na Europa. No sábado, estão previstos mais protestos perto das três centrais nucleares em toda a Alemanha. No sábado, estão previstos mais protestos no sábado. No sábado, estão previstos mais protestos no sábado.